Então, começando a nossa aula de hoje, o tema que a gente vai tratar hoje vai ser teoria dos jogos. É uma breve introdução, claro, essa é uma área bastante grande. A gente só vai dar uma olhada superficialmente e focando em programação competitiva, no que a gente quer para os nossos problemas. Então, primeiro, a teoria dos jogos é uma teoria matemática criada para se modelar fenômenos que podem ser observados quando dois ou mais agentes de decisão interagem entre si. Se a gente fosse dizer de forma muito simplista, muito grosseira, se assemelha a problemas de busca. Que a gente tem um estado inicial, a gente tem ações possíveis e a gente quer chegar em um certo estado final. Mas, ao invés de a gente ter apenas um agente buscador, a gente tem vários. E, normalmente, parte, pelo menos, desses agentes, são adversários. De alguma forma, eles estão competindo, talvez, para quem chega em primeira solução, ou maximizar sua pontuação, algo nesse sentido. É utilizado para estudar assuntos tais como eleições, leilões, balança de poder, evolução genética. E a IA também olha muito para isso. Mas, a gente vai focar aqui nos problemas de programação competitiva. Um dos livros que eu me basei, né, coloca a distinção entre a teoria econômica dos jogos e a teoria combinatória dos jogos. Onde a teoria econômica, ela tem motivações predominantemente econômicas, procurando estabelecer métodos para se maximizar o ganho. Enquanto, na teoria combinatória, a gente se concentra nos aspectos combinatórios de jogos de mesa, principalmente. E a gente não permite elementos imprevisíveis, como tem na teoria econômica. Para a programação competitiva, a gente vai focar aqui na teoria combinatória dos jogos, ok? Primeiro, eu vou comentar brevemente, de uma forma mais geral. E aí, a teoria econômica também pode entrar aí no meio. Mas, depois a gente vai entrar com mais detalhes na teoria combinatória dos jogos, que é o que mais vai aparecer para a gente nos nossos problemas. Porque a ideia de elementos imprevisíveis não cabe muito nos nossos problemas, certo? Onde a gente tem ali, no geral, toda a informação que a gente precisa. Porque a gente quer chegar sempre em uma solução ótima, naquela resposta cabal. Porque depois o juiz que vai analisar isso, ok? Em problemas de programação competitiva, os problemas que envolvem a teoria dos jogos normalmente contêm dois jogadores adversários, que jogam de forma ótima. E precisamos determinar qual jogador será vencedor em um certo cenário. Então, é assim que aparece normalmente nos problemas de programação competitiva. Dois jogadores adversários jogando de forma ótima. E a gente quer saber quem vence no final. Uma solução possível, né? Problemas desse tipo, é utilizando árvores de decisão, em que a gente pode explorar todos os possíveis movimentos de cada jogador. Então, dado o estado inicial e o jogador naquele momento, a gente vê as ações possíveis para ele e vai fazendo uma busca aí como se fosse uma DFS ou algo parecido. Se a gente tem sobreposição de subproblemas, então a gente pode aplicar programação dinâmica para fazer isso de forma mais eficiente. Caso contrário, ele não tem muito jeito. A gente pode aplicar um algoritmo de backtracking, por exemplo. Mas a gente vai ter que varrer todo o espaço de busca, considerando, claro, árvores de decisão. Em cada estado, temos que considerar o jogador do momento, sendo que cada um está buscando ganhar o jogo. Se a gente considerar a pontuação, o ganho do jogador 1 como referência, a gente pode dizer que o jogador 1 está querendo maximizar esse ganho, certo? Maximizar a sua pontuação ou a chance de ganhar, enquanto o jogador 2 está tentando minimizar. Ele quer que o jogador 1 perca, porque isso significa que ele ganha, ou pelo menos empata. Dessa estratégia, obtemos o algoritmo minimax. A gente vai dar uma olhada só por cima, certo? A gente poderia entrar mais a fundo nesse algoritmo minimax. Mas a gente vai ver um pouco de forma geral. De certa forma, eu acho que é a estratégia que a gente já aplica para problemas desse tipo, se a gente se deparar com um. Mas só formalizando algumas coisas, talvez ajude na hora de a gente modelar problemas e melhorar a eficiência também. Então, o que a gente tem para esse algoritmo de busca? A gente tem o estado inicial, que é o estado inicial do jogo, os nossos parâmetros. Mais de quem é a vez, então qual é o jogador atual. O estado final, posições em que o jogo acaba. Os operadores, são as jogadas legais, que vão levar de um nó aos filhos. E a função de utilidade, que é o valor numérico do resultado. Seria a pontuação em cada estado. Então, aqui um exemplo, que a gente poderia aplicar o algoritmo minimax para o jogo da velha, considerando dois agentes adversários, jogando de forma ótima. Então, a gente começa com o tabuleiro vazio e vamos dizer que o jogador X é o nosso jogador 1, que marca com X no nosso tabuleiro. Ele é o agente max, certo? Ele quer maximizar a sua pontuação. Então, aqui são todas as possibilidades de jogada para ele. Nesse nível, então, da nossa árvore de decisão, quem está jogando é o que está colocando na bolinha. E ele é o agente min. Ele quer minimizar a pontuação do X, certo? Ele quer minimizar a chance do X ganhar. E aí, para cada estado aqui, a gente também tem todas as possíveis posições que ele pode jogar. Veja que essa árvore deve ficar bem grande. E lá no final, nas folhas, a gente vai ter as soluções finais, os estados finais. Então, aqui, por exemplo, não sei se dá para enxergar direito, mas a gente tem aqui a bolinha ganhando, certo? Como a gente está tendo como referência a pontuação do X, a gente pode considerar como função utilidade, menos 1 para esse caso. Nesse caso, o X perdeu. Nesse caso, deu velha, certo? Empatou. Então, a gente pode considerar 0. Ninguém ganhou. Agora, se o X ganha como nesse estado aqui, então, a gente coloca mais 1. Seria o caso em que o X ganha. Ok? Então, através disso, a gente consegue jogar de forma ótima o jogo da velha, tentando maximizar a chance do X ganhar, sendo que ele é o primeiro jogador. Ok? Aqui, eu acho que é um exemplo mais fácil para a gente ver o Minimax, mais genérico também, não tem nenhuma ideia de problema específico aqui. Mas a gente começa aqui com o agente Max, no primeiro estado, e ele tem três ações possíveis aqui, A1, A2, A3, que leva para os estados B, C e D. Nesse nível da árvore, a gente está jogando com o agente Min, então, ele quer minimizar. E aí, quais são as ações possíveis para eles? B1, B2, B3, para o B, por exemplo. E aqui são as pontuações que eu vou obter já nos estados finais. Seria 3, 12 e 8. Como esse agente quer minimizar, ele vai pegar a ação que der o menor valor. Certo? Para o D também é a melhor pontuação, que é 2. Agora sim, para o A, ele quer maximizar a sua pontuação. Então, ele vai pegar o 3, que foi a maior pontuação que ele conseguiu, olhando para os próximos estados. Então, é basicamente assim que o minimax funciona. Aqui um exemplo que o Halim dá, e a gente tem também o exercício disso, no Uva, que é o jogo do Euclides. Então, o estado do jogo consiste em uma tupla, a ID, ou a ID, A, B, sendo A maior do que B. E o jogador atual, a ID, pode subtrair de A qualquer múltiplo de B, desde que o resultado seja maior ou igual a zero. E ganha o jogador que atingiu o valor zero. Então, aqui, considerando dois jogadores, o Stan e o Wally, começando com o Stan jogando, que é o jogador zero, com o A igual a 34 e o B igual a 12. Então, ele tem duas ações possíveis nesse estado. Ele pode subtrair 12 do A, então, ficaria 34 menos 12, 22. Então, o A seria 22, que é o maior valor. E o B, 12, que é o valor que a gente subtraiu aqui, o nosso operando. Ou ele pode subtrair duas vezes o valor de 12. Então, 34 menos 2 vezes 12, que é 10. Nesse caso, o 12 se tornou o maior valor, né? Então, o 12 se torna o A e o 10, como é o resultado, se torna o B. São essas duas ações possíveis. E, a partir disso, eu posso continuar explorando a árvore, constando que agora quem está jogando é o jogador 1, nesse nível. E, no final, a gente vê que, por esse caminho, em que o Stan subtraiu o 12, no final, quem ganharia é o Wally. Enquanto, subtraindo o 24, quem ganha é o Stan. Então, o melhor caminho para ele seria esse caminho. Usando o Minimax, a gente poderia estar considerando a função de utilidade aqui como menos 1, e aqui como 1. Então, no final, retornando aqui, a gente teria menos 1 nesse nó, 1 nesse nó. Como ele quer maximizar, esse é o melhor caminho. Para os outros, é fácil, né? Porque a gente só tem uma possibilidade de subtração. Tudo bem? Então, aqui um exemplo simples, só para a gente exemplificar também. É claro, nem todos os jogos podem ser resolvidos explorando inteiramente a árvore de decisão, pois é comum que essa árvore seja muito grande. Para o jogo da velha, era fácil perceber que isso iria acontecer. Ainda que é um tabuleiro pequeno, então talvez se compense por isso, não deve ser uma árvore. Mas, ainda assim, a ramificação é muito grande. Porém, analisando melhor o problema, pode-se obter alguns insights matemáticos, como o Halin fala, percebendo padrões que podem nos guiar a solução de uma forma mais rápida, possivelmente até de forma gulosa, gananciosa. E explorar a árvore de decisão para problemas pequenos pode ajudar a perceber estes padrões. Então, veja, ainda que a árvore de decisão não seja aplicável em qualquer caso, principalmente quando a gente não tem sobreposição de problemas e a ramificação é muito grande, a gente ainda pode fazer alguns casos na mão ou, se a gente tiver tempo, a gente pode até codar uma solução dessa forma e explorar alguns casos, colocar ali para ele resolver e mostrar para a gente. Veja, isso a gente está só estudando, a gente está aqui nos nossos contos semanais, eu acho que é interessante, é bem viável. Na maratona, na prova em si, já é mais complicado, porque a gente tem o tempo para codar isso, depois testar, e a gente nem tem certeza se isso vai nos ajudar ou não. É uma busca exploratória, tentando achar um caminho para solucionar o problema. Mas também é possível, de repente você já fez o que estava para fazer da prova, estava travado, acha que aquele exercício você pode perceber algum padrão, então dá para tentar codar isso para o árvore de decisão e ver se a gente percebe algum padrão. Um exemplo que o Halim dá para isso é outro exercício do Uva, o jogo da multiplicação, onde a gente tem um certo estado, o jogador atual e o valor P, e a gente pode multiplicar o valor P por qualquer inteiro entre 2 e 9. Estendo em óleo de novo, jogam alternadamente, até que um deles seja capaz de obter um resultado maior ou igual a N, é o número-alvo aqui. Sendo este jogador o vencedor. Este é o primeiro jogador, começando com P igual a 1. Então aqui ele dá um exemplo, onde o N é igual a 17, esse é o nosso número-alvo, e aqui o jogador zero com certeza vai perder, que veja, ele pode multiplicar o 1 por qualquer inteiro entre 2 e 9, aqui ele vai só até o 8, certo? Mas qualquer, e depois o jogador 1 que vai jogar, o óleo que joga. E qualquer um desses estados, o óleo consegue multiplicar por algum número que ele chega ou passa do 17, certo? Que ele passa, né? No 17 não tem como chegar. Então se ele multiplica aqui, no caso aqui, o ST multiplicou por 2, se ele multiplicar agora por 9, ele chega no 18, certo? Pelo 3, pelo 6, pelo 9, ele também consegue multiplicar algum número que chega no 18. 4 e 5, ele consegue chegar no 20. 7, 8, 21, 24. Então qualquer ação possível do STENT, o óleo consegue multiplicar por algum número que ele chega no 17, ou passa do 17. E este é um exemplo de problema em que a decisão se torna muito grande, devido ao alto fator de ramificação. A gente tem 8 possibilidades para multiplicar os números inteiros entre 2 e 9. Porém, caso o computador construa e analisa esta árvore para casos mais simples, pode-se perceber que a seguinte estratégia corresponde à estratégia ótima para STENT. Seria o STENT sempre multiplicar P pelo maior valor possível, que no caso é 9, e o OLI sempre multiplicar pelo menor valor possível, que é 2, a não ser claro que daquele estado ele consiga chegar já na solução, afinal o OLI também joga de forma ótima. Então se no passo dele ele não consegue chegar na solução, então ele multiplica pelo menor valor possível. De certa forma, é como se o STENT estivesse querendo chegar rapidamente na solução e o OLI estivesse atrasando. Isso. Isso talvez pareça um pouco estranho, acho que de fato teria que fazer alguns casos na mão. O próprio Halin comenta que seria interessante provar isso, mas ele não apresenta a prova. Mas eu acho que a intuição é que, o que a gente vai querer pensar é que de repente se o OLI multiplicasse por um número maior, embora ele aproximasse o STENT da solução, mas se o STENT não conseguir chegar, talvez isso acelere para o OLI chegar. Sei lá, foi o que eu pensei quando analisei pela primeira vez e achei a solução gulosa um pouco estranha. Mas vamos supor, por exemplo, que em um certo passo o OLI não multiplicasse por 2, mas multiplicasse por 3, por exemplo, por 3, por 4. No próximo passo, o STENT, ao invés de multiplicar por 9, poderia multiplicar por um número um pouquinho menor, certo? E no final ia igualar as coisas, por assim dizer. Então, talvez de fato, essa estratégia gulosa dê na mesma do que a gente testar todas as possibilidades que elas, de certa forma, são equivalentes, se você multiplica por um número maior em um certo ponto, você pode multiplicar por um menor no outro, ou vice-versa, e no final acaba dando na mesma. Mas seria interessante provar esse exercício, ou pelo menos analisar algumas árvores para mais casos e verificar para tentar perceber esse padrão. Uma outra forma, ali a gente está avançando na questão de obter padrões a partir da análise da aplicação da árvore de decisão do algoritmo Minimax, possivelmente, mas uma forma de otimizar, de fato, esse algoritmo é usando a poda alfabeta, o alfabeta por running. A função dessa técnica seria não expandir desnecessariamente nós durante o Minimax. E a ideia é que se a gente já encontrou uma solução, a gente pode eliminar ramos que sabemos que terão soluções piores. Então, veja, como eu disse, a gente está formalizando algumas coisas que talvez a gente já até faça. Quando a gente aplica backtracking, por exemplo, é bem comum a gente memorizar a nossa solução e então a gente não percorre caminhos que a gente sabe que vai ter uma solução pior. Então, se a gente quer minimizar, por exemplo, e a gente está por um caminho que a gente já encontrou uma solução maior do que aquela solução que a gente encontrou, então, mesmo que a gente não tenha chegado no final daquele ramo, a gente já interrompe ele porque a gente sabe que qualquer solução que a gente chegue a partir dali vai ser maior do que a gente queria, então, não nos interessa. Nesse caso, o que a gente vai armazenar para cada nó são dois parâmetros. O alfa, que é o melhor valor no caminho considerando o agente max, ou seja, o maior valor e o beta é o melhor valor no caminho para o agente min, então, o menor valor nesse caminho. E os nossos testes de expansão, se a gente pode continuar ramificar aquele nó ou não, é que o alfa não pode diminuir, não pode ser menor do que o ancestral, seria encontrar uma solução pior do que a gente já encontrou, e o beta não pode aumentar, não pode ser maior do que o ancestral. Então, aqui um exemplo disso na prática, acho que é mais fácil a gente entender a ideia do que querer formalizar o algoritmo ou qualquer coisa aqui. Nessa primeira parte eu queria fazer algo mais simples mesmo. Então, considerando aquela árvore de decisão, árvore de busca que a gente viu anteriormente, a gente começa pelo agente max, tem as jogadas possíveis para ele, certo? Aqui seria a primeira jogada que ele testaria, seria essa, aqui um agente mini, e aí ele, olhando para os filhos, ele vê que ele consegue a pontuação para o A, para o A não, para o agente max, de 3, 12, 8, e óbvio, ele vai pegar a menor pontuação que é 3. Bom, nesse momento que ele já conseguiu uma solução possível para esse estado aqui, ele sabe que os outros nós, ele sabe melhor, ele sabe que para o agente max aqui, ele vai ter uma solução maior ou igual a 3, certo? Se eu encontrar qualquer valor aqui menor do que 3, para os outros, eles não me interessam porque eu já encontrei uma solução de valor 3, então agora eu só me preocupo com as maiores. Então, quando eu venho aqui para a segunda jogada possível, é o agente min, eu olho para o min e vejo que o primeiro tem pontuação 2. veja, aqui eu já interrompo a busca, por quê? Bom, se eu encontrei a pontuação 2, eu sei que, independente do que encontrar nos outros, isso aqui vai ser menor ou igual a 2, eu só vou substituir a pontuação 2 aqui se eu encontrar uma menor que ela. Mas, a questão é que se aqui é menor ou igual a 2, esse passo não vai ser considerado pelo agente max, por quê? Porque ele já encontrou uma solução melhor, de tamanho 3, então qualquer solução menor ou igual a 2 não interessa para a gente, então ele vai pular esse passo. Quando eu olho para o outro filho, aí eu acabo percorrendo o ramo todo, porque primeiro eu encontro o valor 14, então eu sei que a solução é menor ou igual a 14, mas o 14 seria maior que o 3, então eu tenho que considerar. Depois o 5, bom, o 5 é o mínimo até agora, então por isso que eu substituo aqui, fica menor ou igual a 5. Só no final que eu encontro 2, aí eu vejo que o valor desses nó é 2 e aí o máximo desses aqui é o 3, sendo que esse nem percorria até o final. Tudo bem? Então a ideia da alfa, da poada alfa beta é a gente ir cortando os nossos ramos, não expandindo certos nós, dependendo da solução que a gente já encontrou. Aqui eu vou deixar passar no vídeo porque a qualidade acho que não está muito boa, mas seria um exemplo um pouco maior e aqui ele tem o valor do alfa e do beta para cada nó e ele mostra quando ele interrompe, quando ele corta certos ramos aqui, quando ele faz essa poda e não percorre, certo? Mas como é um gif e não está com a qualidade muito boa, fica difícil a gente rastrear aqui, então só para vocês verem depois do vídeo se vocês quiserem ver com mais tempo. ok, então de forma geral vendo essa primeira parte que a gente não especificou muito nossos problemas, a gente não colocou muitas restrições, o que a gente tem é isso, então a gente consegue englobar inclusive um pouco da teoria econômica dos jogos, mas veja novamente ressaltando de uma forma bastante superficial. Agora o que a gente vai entrar com um pouco mais de detalhe são nos jogos combinatórios e que são os que mais vão aparecer dentro dos nossos exercícios. Então primeiro como que a gente caracteriza esses jogos combinatórios? Bom, a gente tem dois jogadores alternando turnos, certo? A gente tem um conjunto de estados que são os parâmetros do nosso problema, dado pelas ações ali ao estado atual. As regras de transição são as jogadas possíveis de cada jogador que vai fazer a gente transitar de um estado para outro. Informação perfeita, então a gente tem todos os dados do jogo, o jogador vê as ações do outro, a gente não tem, não é como o jogo de carta, por exemplo, que um jogador não sabe as cartas do outro. E a gente tem a condição de vitória, normalmente são essas duas possíveis aqui, o normal play, onde vence o último jogador a se movimentar e o próximo jogador fica sem ação possível, ele perde, ou o miser play, se alguém souber melhor em francês pode corrigir minha pronúncia, em que vence o jogador que ficar sem movimentos, então é o caso contrário desse, então aqui o jogador que não puder fazer mais nada é que vence o jogo. Nesse caso, nesses casos, não há opção de empate num jogo combinatório, um deles tem que sair vitorioso. E aí são exemplos de jogos combinatórios, xadrez, damas, takeaway e unim, esses dois a gente já vai ver nessa aula. Mas em particular aqui para a programação competitiva a gente vai se concentrar nos jogos combinatórios que possuem as seguintes restrições, também além dessas. São imparciais, os dois jogadores possuem o mesmo conjunto de movimentos e ações possíveis, pelo que eu entendi isso exclui, por exemplo, até o xadrez, porque basicamente o que a gente está querendo dizer é que cada jogador pode fazer as mesmas coisas. No caso do xadrez, ele tem as mesmas peças a princípio, mas em um certo estado ele só pode mexer com as peças dele, certo? Obviamente. Então isso exclui um pouco na ideia de ser imparcial nessa definição. Nesse caso ele pode fazer qualquer ação mesmo, seria o caso, a gente vai ver os exemplos aqui e a gente vai entender que são casos de jogos imparciais. E acíclicos não podemos voltar a um estado anterior, isso também exclui o xadrez, de certa forma. Na verdade, depende. Como observação é que a gente até pode trabalhar com alguns problemas que permitem ciclos, porém que são derivados de ações inúteis e por isso podem ser desconsiderados. A gente já viu um exemplo e também dá um exemplo disso. E esses jogos combinatórios a gente pode modelar o nosso problema como sendo um grafo direcionado a cíclico em que os nós representam os estados e as arestas representam as regras de transições ou as ações possíveis de cada jogador. Veja, isso aqui é uma extensão da árvore de decisão. Aqui a gente está considerando como sendo um grafo direcionado a cíclico, porque a gente já está considerando a opção de sobreposição de subproblemas. então é mais só a gente considerar isso como sendo um grafo do que simplesmente como uma árvore. Mas a ideia é a mesma, a gente tem os nós representando os estados e as arestas as regras de transição. E podemos determinar se um certo estado é vencedor ou perdedor baseado na seguinte recursão. Então primeiro os nós terminais são perdedores. Isso considerando normal play porque são os jogadores que ficam sem movimento possível, certo? Você chega no nó final não tem ação possível a partir dele por isso ele é uma folha por isso ele é um nó terminal então esse seria um nó perdedor. E o passo, né? Considerando que ambos os jogadores jogam de forma ótima um nó é vencedor se ele leva pelo menos um nó perdedor então se você consegue levar o seu oponente a um estado perdedor então esse é um nó vencedor, certo? Você consegue fazer seu oponente perder e um nó é perdedor se ele leva somente a nós vencedores ou seja, em um certo estado você não consegue fazer o seu oponente perder para qualquer ação que você faça você leva o seu adversário a um nó vencedor então nesse caso você está em um nó perdedor e aí para a gente dar um exemplo disso de como aplicar esse gráfico vamos dar vamos colocar o exemplo do take away um, dois nesse caso a gente tem uma pilha com N palitos e a cada turno o jogador atual remove um ou dois palitos dessa pilha e perde o jogador que não puder mais se movimentar ou seja, quando a pilha estiver vazia ele perde ou de forma equivalente ganha o último jogador a retirar palitos da pilha esse problema parece com diversas variações certo? você tem exemplos que ele fala de palitos outro ele fala de pedras o número de palitos removidos também pode variar esses são os problemas mais explorados dentro dos problemas de programação competitiva e aqui um exemplo tendo uma pilha com sete palitos e aqui o nosso grafo construído para isso certo? então aqui os estados possíveis tendo o número máximo de palitos que é sete ou no final tendo zero e as transições possíveis se a gente está do sete por exemplo se a gente tira um palito a gente fica com seis se a gente tira dois a gente fica com cinco e a gente pode modelar todo o nosso grafo partindo disso bom, começando do caso base no nó folha em que a gente tem zero palitos a gente sabe que esse é um estado perdedor certo? o jogador fica sem palitos não tem ação possível é um normal play então ele perde nesse caso agora se a gente tem um palito bom, a gente está em um certo estado aqui lembra? um nó vencedor um nó é vencedor se ele consegue levar o oponente a um nó perdedor no caso ele consegue levar ao nó zero que é um nó perdedor então o nó um é um nó vencedor o nó dois ele também consegue levar a um nó perdedor que é o zero que é o caso que você tira dois palitos então ele também é um nó vencedor agora no caso do três não importa a ação que você tenha você sempre leva um nó vencedor certo? se você tira um palito só você leva ao nó dois se você tira dois palitos você leva o nó um e os dois são vencedores então o nó três é um nó perdedor não importa a ação que você tome aqui o jogador atual vai perder o quatro é vencedor porque ele consegue levar o nó três que é perdedor o cinco é vencedor porque consegue levar o nó três que é perdedor o seis é perdedor só consegue levar nós vencedores e o sete é vencedor veja então uma forma da gente processar para cada nó se ele é vencedor ou perdedor então baseado no tamanho da pilha a gente já consegue determinar qual jogador que venceria o jogo então no caso de uma pilha de tamanho sete o primeiro jogador vence certo? ele está no meu vencedor então quem começar a jogar vence o jogo e aí entrando no problema NIN que é um dos problemas mais clássicos na teoria dos jogos principalmente quando a gente está trabalhando em interrogação competitiva onde a gente está preocupado mais com a teoria combinatória dos jogos no NIN a gente basicamente tem uma a gente tem N pilhas de palitos e a iésima pilha possui AI palitos então a gente tem a informação do tamanho de cada pilha a cada turno o jogador atual escolhe uma pilha não vazia e remove quantos palitos desejar dela sendo que tem que ele remover pelo menos um palito em cada ação então veja diferente do nosso exemplo anterior a gente pode eliminar quantos palitos a gente quiser e perde o jogador que não puder mais se movimentar quando todas as pilhas estiverem vazias ok então assim como o anterior normal play o que é interessante do NIN é que embora seja um problema simples a gente sabe que a gente poderia provar isso qualquer jogo imparcial entre dois jogadores com a informação perfeita pode ser reduzido ao NIN então é essa informação bastante interessante isso quer dizer que quando a gente vai modelando um problema de teoria dos jogos dos nossos exercícios a gente teria que reduzir ele para o NIN para então resolver eu não tenho tanta experiência com esses exercícios ainda não resolvi tantos mas eu diria que não se for algo óbvio tudo bem então você reduz ao NIN resolve o NIN já vai ver a solução para ele é bastante simples e beleza mas eu acho que no geral os resultados que a gente tem do NIN são mais interessantes e aí a gente pode modelar cada problema à parte dentro do escopo dele mas considerando os resultados a gente vai conseguir fazer isso de forma mais eficiente mas sem necessariamente reduzir o problema ao NIN antes de a gente continuar no NIN só esqueci de falar voltando no Takeaway 1,2 que eu acho que é mais fácil lembra que eu falei que a gente está trabalhando com problemas acíclicos ou seja a gente não pode voltar para um estado anterior mas a gente até pode considerar alguns casos em que as ações que levam a um ciclo são inúteis no Takeaway por exemplo se a gente tivesse a opção de colocar um ou dois palitos por exemplo a gente voltaria aqui por exemplo do estado 3 que é perdedor se além da ação de tirar um ou dois palitos ele tivesse a opção de colocar então ele coloca um e volta para o 4 ou coloca dois e volta para o 5 veja que ele continua em nós vencedores aqui certo então no final acabaria o 5 e o 4 faria ele voltar para o 3 ele quer fazer o jogador perder então ele vai tirar aquela quantidade de palitos que o 3 acabou de colocar e o 3 vai voltar para o mesmo estado então são ações inúteis no máximo pode acontecer eles ficarem jogando para sempre o jogador que está no estado 3 vai estar simplesmente adiando a sua derrota então nesses casos a gente até pode analisar porque essas ações são inúteis se a gente considera que isso um dia acaba então no final o 3 vai chegar uma hora que ele vai ter que aceitar a derrota dele e vai tirar os palitos no final vai acabar aqui no 0 ok então voltando no NIN se a gente considera o caso mais simples que o N é igual a 1 ou seja a gente tem apenas uma pilha bom a gente tem o caso degenerado onde essa pilha é vazia então nesse caso o primeiro jogador perde já começou com o jogo sem palito nenhum agora no caso normal onde a gente tem pelo menos um palito nessa pilha o primeiro jogador sempre ganha certo? porque ele pode tirar quantos palitos ele quiser se ele só tem uma pilha ele pode pegar todos os palitos o próximo jogador fica sem ações possíveis então o jogador 1 ganha o primeiro jogador ganha agora se a gente tem duas pilhas o jogador 1 só ganha se o A0 for diferente do A1 ou seja as pilhas tiverem tamanho diferentes por que? se elas tiverem tamanhos iguais o jogador 2 consegue ganhar usando a estratégia da cópia ou do espelho em que ele vai copiando as ações do jogador 1 por que isso funciona? bom primeiro se a gente considerar o caso mais simples onde A0 e A1 tem tamanho 1 aqui é evidente que o jogador 1 perde certo? por que? ele tem que tirar um palito pelo menos então ele pode pegar qualquer uma dessas pilhas e tirar um palito o jogador 2 vai ficar com uma pilha só de tamanho 1 é só pegar aquele palito que sobrou ele ganha o jogo então se a gente chegou nesse estado em que o A0 é igual a 1 e os dois são igual a 1 duas pilhas de tamanho 1 então o jogador 1 sempre perde agora se elas tem tamanho X mas são iguais o jogador 1 pode retirar Y peças certo? e o jogador 2 pode copiar a mesma ação na outra pilha na pilha que ele não pegou os palitos que o jogador 1 não utilizou então no final a gente vai ter que as duas pilhas vão continuar com o mesmo tamanho agora com o tamanho X menos Y por que o jogador 1 tirou Y de uma pilha e o 2 tirou Y da outra depois de uma certa quantidade de passos acabaremos no caso A0 igual a 1 que é igual a 1 e nesse caso a gente sabe que o jogador 1 perde ou se ele tirar a pilha toda também não considero esse caso mas aí também é trivial é só o outro jogador retirar a pilha toda no outro e ele também perde o jogador 1 também perde tudo bem? então esse é o caso em que o N é igual a 2 aqui dando um exemplo se ele tivesse tirado dois palitos o outro copia isso no final a gente volta no caso 1 agora se a gente tem uma pilha se a gente tem um jogo com N pilhas então a gente tem o estado A0 A1 e assim até o N-1 esse estado ele é perdedor sem somente ser a disjunção exclusiva desses valores que são os tamanhos das pilhas for igual a 0 então esse é um resultado bastante forte e a princípio acho que é um pouco estranho a gente aplica uma operação bit a bit aqui essa disjunção exclusiva é bit a bit porque lembrando o A0 o AN-1 que eles não são valores booleanos eles são valores inteiros e se esse valor for diferente de 0 ele é ganhador se for igual a 0 ele é perdedor então aqui um exemplo que a gente tem as pilhas de tamanho 3 5 3 e 6 isso resulta em 3 é diferente de 0 então esse é um estado ganhador como esse é um resultado acho que um pouco estranho esse eu faço a demonstração mas eu acho que a intuição dele seria baseado no que a gente viu no caso que N igual a 2 onde o jogador perde quando dois valores são iguais certo? quando as duas pilhas tem o mesmo tamanho quando a gente aplica o O exclusivo aqui o XOR em dois valores inteiros eles só vão resultar em 0 se os dois valores são iguais ou seja todos os bits coincidem e a gente sabe que 0 com 0 dá 0 e 1 com 1 dá 0 também quando a gente aplica o XOR então de certa forma a gente está estendendo aquela ideia de que quando tem duas pilhas iguais a gente zero o valor então esse é um estado perdedor e aqui de alguma forma a gente combina essas informações para N pilhas mas esse vamos fazer a demonstração que não é muito complicada eu acho que a gente consegue aceitar com mais facilidade esse teorema a demonstração é por indução então começando no caso base se todas as N pilhas estão vazias então a gente tem o XOR sum aqui tudo com 0 certo? isso vai resultar em 0 obviamente e nesse caso a gente está em uma posição perdedora então tudo bem aqui está coincidindo a gente está em uma posição perdedora está tudo vazio e a disjunção exclusiva de tudo também dá 0 então ótimo agora para o passo então considerar que essa disjunção exclusiva o XOR sum aqui é S vamos chamar de S se S é 0 então a gente está em uma posição perdedora ok? e estamos supondo isso em uma posição perdedora ao realizar qualquer ação a gente sempre leva a um estado vencedor certo? essa era a definição que a gente deu lá atrás para modelar qualquer jogo combinatório em um grafo direcionado acíclico considere um movimento qualquer em que a gente reduz uma pilha de tamanho X para tamanho Y certo? então você pega qualquer pilha no seu estado e reduz o tamanho dela de X para Y usando as propriedades do XOR a gente sabe a gente sabe que o XOR sum do novo estado é dado por S ou exclusivo X ou exclusivo Y por quê? a propriedade que nos interessa é essa daqui o X XOR X é igual a 0 então uma forma de a gente definir a XOR sum do novo estado é fazer o quê? é pegar o nosso S que é o que a gente tinha calculado para as pilhas que a gente tinha sem o tamanho alterado e a gente pegou uma pilha de tamanho X desse estado certo? então se a gente aplicar aqui o XOR sum X de certa forma é como se eu estivesse eliminando o X dali certo? a gente tinha o X no XOR sum quando você aplica o XOR X de novo ele vai se anular um anula o outro então é como se eu estivesse retirando aquela pilha de tamanho X da jogada e como eu reduzi essa pilha para Y então agora eu insiro a pilha de tamanho Y ok? então XOR Y então retirei o X quando eu apliquei o XOR nele e depois adicionei o Y então essa é uma forma possível de a gente calcular o XOR sum desse novo estado T a partir do S bom mas a gente sabe também que o S é zero certo? foi o que a gente partiu dessa dessa condição então a gente teria zero XOR X XOR Y então o resultado vai ser X XOR Y ok mas a gente sabe também que o Y é menor do que X certo? porque a gente pegou uma pilha de tamanho X e retirou uma certa quantidade de palitos dela reduzindo para o tamanho Y então eu não sei qual é a diferença exata aqui mas eu sei que o Y é menor do que X sendo assim o X XOR Y é diferente de zero porque só daria zero se os dois fossem exatamente iguais como eu disse é o caso em que todos os bits coincidem e aí zero com zero dá zero um com um dá zero também e aí no final o valor é zero se os valores são diferentes então pelo menos algum bit não coincide e esse bit vai ter valor 1 então o que eu consegui provar aqui se o meu S é igual a zero então qualquer ação que eu faço ou seja pegando qualquer pilha de tamanho X e reduzindo ela para qualquer Y o novo estado vai ter o XOR SUM diferente de zero e é exatamente o que a gente tinha dito aqui considerando que zero é perdedor e diferente de zero é ganhador de um estado perdedor a gente só consegue levar a estados vencedores agora se o S fosse diferente de zero então a gente está na posição vencedora a gente tem que ser capaz de alcançar pelo menos um estado perdedor ou seja levar o nosso oponente a perder considerando a representação binária de S vamos dizer que D é o bit mais significativo de S não no primeiro o que a gente está querendo aqui a gente está buscando uma ação que leve a esse estado perdedor uma ação ótima aqui para o nosso jogador a ação escolhida será pegar uma pilha que possua o bit D ligado e diminuir o tamanho dessa pilha de X para Y sendo Y igual a X XOR S o que a gente está querendo isso aqui é conveniente para a nossa demonstração a gente já vai ver mas por que essa é uma ação válida primeiro porque a gente pode escolher essa ação bom como a gente pegou o bit 1 mais significativo que é esse bit D aí a gente pegou uma pilha de tamanho X que tem esse bit D ligado o que vai acontecer quando eu fizer o X XOR S ambos tem o bit D ligado certo eu peguei o bit D mais significativo de S e peguei uma pilha que tem esse bit ligado então os dois estão com o bit ligado então se aqui é 1 se aqui é 1 então esse bit vai desligar no Y certo esse bit vai ter valor 0 se ele é o bit mais significativo então a gente sabe que esse valor vai ser menor do que o nosso X certo ele vai ter desligado aquele bit então o valor resultante vai ser menor então essa é uma ação possível a gente reduz de X para Y sendo que Y a gente calcula dessa forma aqui essa é uma ação válida e por que que ela é conveniente para a gente bom calculando o XOR SAM do novo estado usando a mesma ideia do outro S XOR X XOR Y o S a gente não sabe o valor só sabe que é diferente de 0 o X também é um parâmetro aqui e o Y a gente calculou dessa forma então o Y substitui por X S XOR X só o que acontece agora bom o S vai se cancelar com o S lembra um elemento XOR ele mesmo vai dar 0 que eles são iguais e o X XOR X também vai dar 0 no final tudo se anulou e isso é igual a 0 ou seja o que eu provei aqui se eu partir de S diferente de 0 então eu tenho pelo menos uma ação possível para levar o outro jogador a um estado perdedor exatamente o que a gente queria demonstrar bom agora vamos como eu disse na prática a gente não vai ficar reduzindo qualquer problema combinatório para o NIN e resolvendo ele dessa forma isso provavelmente seria bem difícil para alguns casos mas a gente tem alguns resultados que a gente consegue olhando para o que a gente tinha falado do grafo pensando ali do estado perdedor vencedor e unindo isso com os resultados que a gente teve com o NIN a gente consegue chegar em algumas coisas interessantes então a primeira coisa que a gente precisa ver é o valor de grande ou nímero de um estado para definir esse valor de grande a gente precisa definir essa função mínimo excludente uma função bastante simples imagina que x seja um conjunto de números inteiros não negativos ou de números naturais eu praticamente considero zero um número natural e a gente define o mínimo excludente desse conjunto como sendo o menor inteiro não negativo que não esteja em x certo ou seja por exemplo pensando de forma grosseira se a gente fosse implementar isso de forma bem bruta é como se a gente estivesse fazendo um for de zero até o infinito em que a gente procure o primeiro elemento que não está no conjunto x certo então nesse exemplo a gente tem os elementos zero um dois três o mínimo excludente é quatro o menor inteiro não negativo que não pertence a esse conjunto agora se a gente tem os valores 0, 1, 3 e 5 o mínimo excludente é dois ele é o menor valor inteiro não negativo que não pertence a esse conjunto 1, 2 e 5 é o próprio zero o zero não pertence ao conjunto então ele é o menor o mínimo excludente é uma função bastante simples e a função sprague grande não sei se sprague seria assim que pronuncia mas perdoai então considerando que a gente tem um jogo e a gente tem o grafo para ele o grafo dos estados e das transições como a gente tinha montado para o take away então a gente tem os estados x e a função de transição f a função sprague grande de x f é dada por o g de x certo onde x é o estado e a gente vai pegar o mínimo excludente do g de y sendo que y é os estados que a gente consegue chegar a partir de x e g de x é dito número ou number de x ok então o número de um estado x é o mínimo excludente dos números dos estados que eu consigo alcançar através de x e um estado x é perdedor c e somente c o g de x é igual a zero então voltando no exemplo do take away o que o Nímero vai permitir aqui esse valor de grande é a gente aprimorar um pouco aquilo que a gente tinha de estado vencedor e ganhador então a gente já tinha analisado para cada estado se ele é perdedor ou ganhador de forma booleana certo se o estado consegue levar ao estado perdedor então ele é ganhador se ele só leva a estados vencedores então ele é perdedor aqui a gente vai fazer isso praticamente da mesma forma só que usando o Nímero o valor de grande ok então se a gente começar aqui pelo estado zero nossa folha ele é um estado perdedor então a gente vai definir o Nímero dele como sendo zero no estado 1 bom ele consegue levar só para o estado zero que tem Nímero zero também então o mínimo excludente de zero é 1 certo é o menor valor inteiro não negativo que não está dentro dos estados que ele consegue levar quando eu venho para o 2 bom ele leva para um estado que tem Nímero 1 para um estado que tem Nímero 0 então o mínimo excludente é 2 é o Nímero dele agora quando eu venho para o estado 3 bom ele leva para um estado que tem Nímero 1 para um estado que tem Nímero 2 ou seja o mínimo excludente aqui é zero então esse é um estado com Nímero 0 e é um estado perdedor certo coincide com o que a gente tinha visto é basicamente é muito simples sempre que eu não consigo levar um estado perdedor ou seja eu não consigo levar um estado que tem Nímero 0 o 0 se torna o mínimo excludente é o menor valor não negativo possível então esse estado vai assumir o valor 0 que é um estado perdedor e aí para o 4 a gente consegue levar para o 0 e para o 2 então o Nímero é 1 o 5 0 e 1 então é 2 para o 6 1 e 2 então é 0 para o 7 2 e 0 então é 1 o que é interessante do valor de Grunde também veja que ele facilita a gente perceber possíveis padrões que ajudam a determinar mais fácil e eficientemente quando uma posição é vencedora ou perdedora no exemplo que a gente acabou de dar a gente consegue perceber que o g de x é uma função periódica certo é 0 1 2 0 1 2 e isso começa a se repetir então a gente percebe que os estados perdedores são os múltiplos de 3 o 0 o 3 o 6 depois seria o 9 esses são os estados perdedores a gente poderia perceber isso olhando só para o nosso grafo só aqui para quem é perdedor vencedor sem considerar o Nímero mas para exemplos mais complexos olhar para o Nímero olhar para o valor de Grunde pode facilitar a gente perceber esses padrões e a gente consegue implementar uma solução de forma direta até na forma constante no caso a gente olha para o tamanho da pilha se for um múltiplo de 3 é muito fácil testar isso a gente sabe se ele é perdedor ou se ele é ganhador então essa é a primeira coisa que calcular o Nímero de um estado o valor de Grunde ajuda a gente perceber esses padrões para resolver jogos de forma mais simples e direta agora considera outro exemplo a gente trabalhou com o Takeaway vamos considerar que a gente tem N instâncias desse jogo uma espécie de Nímero modificado em que a gente está limitando a quantidade de palitos que a gente pode retirar de uma pilha então a gente tem N pilhas também mas diferente do Nímero a gente pode tirar qualquer quantidade de palitos aqui a gente pode tirar apenas um ou dois como a gente viu no outro exemplo partindo do exemplo para N igual a 2 a gente pode considerar que cada pilha representa dois jogos separados dois subjogos um que a gente tem X1 os estados X1 e as transições F1 e o outro com os estados X2 e transições F2 como em cada turno uma ação só irá interferir em apenas um desses jogos então a gente não tem a opção de tirar palitos de duas pilhas ao mesmo tempo então a gente pode definir o jogo XF como a soma de junta dos dois jogos em que o estado X vai ser o produto cartesiano dos estados dos subjogos ou em outras palavras todas as combinações possíveis de estados do jogo 1 com o jogo 2 e a função de transição de um estado X1 X2 poupando vocês um pouco do formalismo matemático mas é a ideia da gente manter a gente tem a opção de manter o estado X2 e aplicar a transição no estado X1 ou manter o estado X1 e aplicar a transição no X2 são as possibilidades que a gente tem então um exemplo simples aqui se a gente tem o estado 4 6 ou seja uma pilha de tamanho 4 e uma pilha de tamanho 6 a gente tem as seguintes possibilidades de ações que é ações no jogo 1 então a gente tira um palito da primeira pilha ou dois palitos fica com 3 6 ou 2 6 então veja o estado 2 se mantém ou ações no jogo 2 onde a gente mantém o primeiro estado e tira um ou dois palitos da segunda pilha então são as ações possíveis vejo que aqui ficaria um pouco mais complicado se a gente tivesse mais pilhas 3, 4 até N modelar o problema seria um pouco mais complicado do que o caso com uma pilha só e provavelmente se a gente fosse usar alguma coisa com programação dinâmica por exemplo também começa ficar difícil representar isso porque a gente para cada parâmetro adicionado é um parâmetro no estado então seria um parâmetro a mais a nossa matriz ali a gente teria uma matriz multidimensional chegaria o ponto que armazenar isso não seria fácil estouraria a memória e também estouraria o tempo muito provavelmente e perceber padrões nisso pode ser que tenha mas começa a ficar mais difícil também você começa a ter que testar coisas mais complexas mas aí que vem a grande sacada do teorema de Sprague Grunt novamente perdoe a pronúncia que diz que para um dado jogo XF seria formado pela soma de junta então de junta é a ideia de que a gente não tem ações em dois jogos ao mesmo tempo a gente opera em um jogo depois opera em outro em cada turno a gente escolhe em qual jogo vai operar se a gente tem essa soma de junta de N subjogos o número do estado aqui X1 até XN é dado pela disjunção exclusiva pela Xarm Sun dos números para cada subjogo separado então a gente tem uma forma simples muito simples até de somar jogos de juntos sendo que cada jogo nem precisa ser do mesmo tipo dos outros então no caso do N Takeaway por exemplo a gente poderia considerar os subjogos de uma pilha só que a gente já tinha analisado para cada jogo a gente calcula o número ou seja a gente calcula esse valor aqui que basicamente vai ser o resto da divisão por 3 certo a gente calcula o resto da divisão por 3 do tamanho de cada pilha que é o nosso número e aplica o XOR bit a bit para todos esses valores se o resultado for 0 então é um estado perdedor se for diferente de 0 então é um estado ganhador é isso a gente não vai demonstrar mas deriva diretamente do NIN que a gente já tinha feito a demonstração mas no caso a gente está estendendo isso para qualquer jogo combinatório dentro das exceções que a gente já viu anteriormente e são jogos de juntos ou seja o que a gente faz em um não interfere naquele turno que a gente faz no outro então aqui a gente está uma forma bastante simples de fazer isso e eficiente um exemplo disso aplicado para o jogo crosses crosses aqui nesse jogo a gente tem um vetor de tamanho N com todas as posições vazias em um movimento o jogador pode marcar uma posição com uma cruz mas é proibido colocar duas cruzes em posições adjacentes o jogador que ficar sem movimentos válidos perde então é um normal play então nesse caso se a gente tem o X nessa posição a gente não pode colocar melhor uma cruz a gente não pode colocar uma cruz nessa posição e nem nessa então as posições livres são as que não tem cruzes adjacentes então veja que aqui a gente tem um jogo só basicamente certo mas a ideia de aplicar o teorema de Grudge aqui seria porque em cada ação a gente pode considerar que isso está se subdividindo em dois jogos então quando a gente coloca uma cruz numa célula a gente pode considerar que ele dividiu o vetor em duas partes independentes ou seja dois subjogos uma parte de tamanho i-2 ou seja um subjogo com um vetor de tamanho i-2 e outro de n-i menos 1 a partir disso basta a gente aplicar o teorema de Sprague Grant lembrando é um estado n é perdedor se n é igual a 0 ou seja se a gente tem um vetor vazio então a gente não tem ação possível então é um estado perdedor e a gente não pode esquecer dos casos específicos onde a gente coloca o x no começo ou no final do vetor então nesse caso a gente não subdivide certo a gente não tem uma outra metade então o nímero de um certo estado n ou seja um vetor de tamanho n vai ser o menor o mínimo excludente das ações possíveis que eu posso tomar para os nímeros dela então aqui tem o nímero de n-2 que seria o caso específico aqui do i igual a 0 ou i igual a n-1 e a gente vai unir isso com os nímeros pensando colocando um x em cada posição possível de 2 a n-1 se eu coloco um x nessa posição eu teria esses novos estados calculo o nímero deles e aplico aqui o x for sum para tudo isso e o menor excludente disso vai ser vai ser o nímero do nosso n então veja é um problema que tem muita ramificação para cada estado a gente vai dividindo em dois subjogos mas o nosso estado só tem um parâmetro certo então aplicar a progressão dinâmica que é muito simples e no final a gente vai ter complexidade linear num problema que tem caráter exponencial inicialmente analisando inicialmente tem caráter exponencial mas a gente consegue solucionar ele em O de n tranquilamente baseado no teorema de Sprague-Crunch então esse teorema acho que ele é muito forte ele facilita muito a nossa análise a princípio afinal você tem um problema que você tem vários jogos ali você consegue dividir em subjogos talvez nem seja tão nem sempre seja tão simples perceber isso mas você consegue dividir em subjogos tratar um subjogo é mais fácil normalmente certo tanto em relação a modelagem quanto em relação a desenvolver uma solução eficiente e no final você simplesmente une o resultado para cada subjogo para saber o do jogo todo da combinação de todos eles e basicamente é isso da parte de teoria dos jogos alguma dúvida até aqui alguma questão e também eu deixei aqui nas referências tudo é interessante de se consultar e deixei o vídeo da aula da Summer School em que o Jonathan trata sobre esse assunto principalmente essa parte de jogos combinatórios então caso tenha ficado alguma dúvida acho que essa aula pode ajudar bastante